Favella Beats Estatua Estatua em rapidez Estatua em rapidez Fiz-te ou errado, fiz sem noção o que eu fiz Por amor te peço desculpas porque eu não quis Eu sei que no fundo sabes que eu não sou assim Já eu tentei evitar mas não consegui Eu sei que é difícil acreditar em mim Depois do que eu te fiz não mereço pra ti Mas se não deixar-me entrar Eu vou ficar aqui pra toda noite Como uma estátua Estatua Estatua pra ti Estatua 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 pra ti Estatua 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 pra ti Estatua 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 pra ti Não fica parada Vai mãe perdoa o teu papá Eu sei que tô erraducinha Sabes que senti não sou nada Não sou nada No mundo senti não vale nada Não vale nada Sei que é difícil acreditar em mim Depois do que eu te fiz não mereço pra ti Mas se não deixar-me entrar Eu vou ficar aqui pra toda noite Como uma estátua Estatua 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 Estátua pra ti, só pra tu era o vendido Pra estar vendido, só pra tu era o vendido Pra ti, como é Estátua, está tua, está tua pra ti Estátua, está tua, está tua pra ti Estátua, está tua, está tua pra ti E não fica a tua, não fica a tua, não fica a tua Não é o meu Deus, não fica a tua E não fica a tua, não fica a tua Não fica a tua, não fica a tua